Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito. Se você caiu aqui por acaso, saiba que o nosso canal é o canal que apresenta sempre as maiores e melhores oportunidades em ônibus, caminhões, utilitários, vans e micro-ônibus usados no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Iniciamos a semana com um belíssimo exemplar, uma bela oportunidade. Trata-se de um Buscar Jumbus 360. Ele é do ano de 1998 e olha aí, proprietário que não tem nada a esconder, tá aí a placa do veículo pra você consultar o que julgar necessário. Veículo impecável, sem detalhes. Subchassi Scania K113TL, terceiro eixo original de fábrica. Vidros colados, porta exclusiva de entrada do motorista. Enormes bagageiros, uma capacidade volumétrica muito grande. Pneus dianteiros novinhos e recapados na traseira. Pintura perfeita, veículo prontinho, tudo funcionando perfeitamente. Detalhe aí dos pneus, pessoal, é só pegar e rodar. A lataria e a pintura, sem detalhes. Veículo utilizado apenas pra passeio. Olha a originalidade do painel traseiro. Pra efeito de informação, esse veículo fez parte da frota da 1001 Turismo. Detalhe aí do motor também, tudo revisado. Correias, líquidos, sistemas, tudo operando. Detalhe aí do motorzão Scania. Temos aí um ar-condicionado Thermo King, sistema revisado e gelando. Equipado com sanitário. Aí tem uma excelente oportunidade pra você desenvolver o seu projeto, seja um motor casa ou algo que você tenha em mente. O interior ele conta hoje com oito conjuntos de poltronas soft. Interior completo, pessoal. Painéis, luzes de leitura, luzes indicadoras de poltrona e de salão. Tudo perfeito. E tá aí o painelzão de comando do Scania. Tudo funcionando perfeitamente. Veículo bem íntegro e original. Equipado com o câmbio Comfortifit. Veículo a toda e qualquer prova. Documentação toda em dia. Sem ressalvas. Somente transferir. E o valor são R$ 75 mil no investimento. Não esqueça de conversar com nosso amigo Adão da Mota, no Rio de Janeiro. Comente que viu através de nosso canal e faça sua proposta. Valeu, um grande abraço. Obrigado a todos. E tenha uma abençoada semana. Lembrando, pessoal, durante essa semana não estaremos publicando anúncios de venda de veículos por motivo de viagem. Até logo mais e um forte abraço.